Olá, tudo bem? A Palavra de Deus nos diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 19 e 20 Arrependo-se, pois, e volte-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. Arrependimento é muito mais que pedir perdão. Arrependimento significa voltar-se para Deus, reconhecendo os seus pecados e decidindo viver de maneira diferente. Em vez de querer continuar em uma vida de pecado, seu desejo se torna agradar a Deus, e isso é possível com a ajuda de Jesus. Quando você se arrepende e crê que Jesus é seu Salvador e Senhor, você recebe Jesus em sua vida. Isso significa que Ele vai estar sempre com você e vai lhe ajudar a viver para Deus. Agora, Jesus vive em você e vai transformar sua vida. Se você está arrependido de algum pecado, confesse o pecado a Deus pedindo perdão. Creia que Jesus morreu para lhe salvar de seu pecado. Peça ajuda a Deus para consertar as coisas e parar de fazer este pecado. Sempre que você se sente tentado ou cair no pecado, volte a pedir perdão e a ajuda de Deus. Lembre-se que Deus sempre perdoa quem se arrepende genuinamente. Faça essa oração. Senhor Deus, reconheço que tenho cometido pecados. Não quero mais viver entristecendo o Espírito Santo. Peço perdão pelos meus pecados e quero mesmo viver de maneira diferente. Creio que Jesus morreu e ressuscitou para me salvar de meus pecados e que Ele é o meu Salvador. Ajude-me a vencer e fugir da tentação e a ter força para parar de cometer estes pecados. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Deus Israel te abençoe. Shalom.